O MG Record desta quarta começa com um caso que mexeu com a rotina da cidade de Ipaba, no Vale do Aço. A Prefeitura informou por meio de nota que acompanha a apuração de todos os fatos em que o paciente de 25 anos que fazia tratamento no Centro de Atenção Psicossocial morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo durante um confronto. Inicialmente, a PM foi acionada porque o homem se desentendeu com os funcionários da unidade. A imagem é forte. Ela mostra o exato momento que o homem, com uma faca na mão, corre atrás do policial militar. Ele atira e acerta o rapaz. Observe que após cair, ele ainda lança a faca em direção ao outro policial. Foram esgotadas todas as possibilidades antes do uso da arma de fogo. Foi feita a verbalização, a tentativa de dissuadí-lo daquela prática, para que ele pudesse largar a faca. Ele desobedeceu. Foi utilizado um instrumento de menor potencial ofensivo, que é a pistola de impulsos elétricos. Infelizmente, ele não foi atingido. Ele ainda permaneceu no seu intento de agredir os militares. Ele correu atrás do policial militar, que não teve outra alternativa para defender a si próprio e a terceiros, se não fazer o uso da arma de fogo. Ademir Otávio do Carmo, de 25 anos, foi socorrido, mas morreu no hospital. Momentos antes, Tavinho procurou por atendimento no Centro de Atenção Psicossocial de Ipaba. No local, ele teria se desentendido com os funcionários. Entrou em surto, pegou uma faca e ameaçou as pessoas. Segundo o que foi levantado, ele chegou para receber atendimento, já bastante exaltado, bastante nervoso. E começou a ameaçar os funcionários do CAPES, que tiveram que, inclusive, se trancar em um dos cômodos lá, para poder se proteger. De acordo com a Secretaria de Saúde de Ipaba, Tavinho fazia tratamento psiquiátrico há muito tempo no Centro de Atenção Psicossocial. A última consulta teria sido realizada agora, no mês de setembro. E que, na manhã, antes do surto, ele havia recebido todos os medicamentos em casa. Este vídeo foi publicado por Ademir nas redes sociais momentos antes de ser morto. Nele, o rapaz alerta sobre algo ruim que poderia lhe acontecer e pergunta pelos medicamentos. Neste outro vídeo, o rapaz já apresenta mudanças de comportamento com os funcionários. A PM foi chamada para conter o homem e foi neste momento que tudo aconteceu. A morte do Ademir gerou grande comoção dos moradores de Ipaba, que protestaram em frente ao pelotão da PM. Polícia é pra quê? Polícia é pra quê? Polícia é pra quê? Esta mulher era vizinha de Tavinho. Toda cidade, toda cidade amava esse menino. Mesmo no surto dele, os momentos de surto dele, era uma pessoa alegre, tranquila, não era agressor, não tem passagem pela polícia. Nós temíamos ele contra a vida dele mesmo, era o temor que nós tínhamos neste momento de surto. Porque eu acredito que havia momentos tristes e momentos alegres na cabeça do Tavinho. E ele vivia sozinho? Sozinho. As irmãs saíram da cidade e o largou aqui. Então eram os vizinhos que cuidavam, os vizinhos que se alimentavam, os vizinhos que cuidavam. Até onde a gente podia acolher ele, nós acolhíamos ele. Ademir foi atingido por disparos na perna e no peito. Havia outros registros de outros surdos psicóticos dele, desta mesma pessoa? Exatamente, ele já é contumaz nesse tipo de comportamento. Ele é uma pessoa que, segundo os próprios funcionários do CAPES, possui, ele sofre de esquizofrenia, portanto, já possui problema mental. E nós temos diversos registros, vários, em que ele entra num surto psicótico e pega uma faca, fica agressivo, tenta agredir as pessoas. Então já era uma prática dele esse tipo de comportamento. A prefeitura de Ipaba divulgou uma nota de pesar. Informou que, como é de costume, em ocorrências dessa natureza, a arma do policial militar foi recolhida pelo comando da PM. Ficou constatado que ele efetuou oito disparos na tentativa de conter o paciente. Também foi recolhido o cartucho da arma de impulsos elétricos usada por outro militar. O Ademir, paciente de 25 anos, foi enterrado na tarde de hoje no cemitério de Ipaba.